E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez nós temos um highlight de Rainbow no PS4, eu espero que vocês curtem, então vamos com o vídeo. Esse Blitz tá ridículo correndo, olha a bundinha dele. Ah não, olha isso aqui Henrique, vai Carlos. Olha isso, é muito esquisito. Nossa, nossa, que isso. Tá, tá ali, tá ali. Ui! Tchau! Tchau! Tá plantando, tá plantando, tá plantando, tá plantando, tá plantando, tá plantando. Nossa, que HS lindo. Nossa, HS lindo número dois. Eu vou agora ensinar o charninho. Vamos lá, já. Ré, já fora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.